User joined your channel Para burra, estamos no CF já Tá nervosinho, tá? Não Tá nervosinho? Vocês tem que ir de sala Que falora pra vocês, agora é só De sala Achei, falora User disconnected from your channel Neulich nachts With the friends at the bar Endlich fire up A bugando ali, nem vai abrir Peraí repetir, velho Tem... tapa de choque na tela Pronto Peraí a mesa, velho Olha, eu tô muito nada Olha que eu tô O que que tem? Eu tô animado Olha que eu tô Olha que o que eu... Olha que eu tô Olha que eu tô Nossa, cagali o bicho A bomba foi plantada Não, não, não Ué, é muito burro plantar agora, hein Vocês estão servindo? Estamos Não vai vir Não Não vai vir Cara, não é preciso que você não Viu uma gordinha ficando ali, cara Deixa com o pai agora Faz isso não, cara Você vai tomar DC, cara Eu sei Faz isso não, cara Tomou DC Filha de uma puta Não, não, não No dedo seu Faz isso não Um O louco, cara É o briga de... 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 de K64 M Gol de platas E aí, você tá de AK-34? É louco! AK-34M, Gol de Platas ainda! E aí, que louco! Ô cara, desgraçou com tudo, cara! Vocês começarem a chorar, beijo! Só lá mesmo, cara! Sai! Dois minhadas, um migo! Outro migo! Vá da ca... Espondo! Sai! Tá te enrolando ele, beijo! Ele não vai conseguir matar ele! Plant, plant, plant! Quem é que tá de alejo, cara? Nossa, cara! Pula, mula, 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 mula! E aí? Pq2, vaga vai trazer bicicleta Mulho, mula, 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 tgravo, mat Onun blá, tira, tira, e aí? e eu cuidar e mata de galho para ele já tá cruz ganha eles estão ali que é ele último aviso a ele vai ficar a gente a gente quem tá falando que a gente tá ruxando ele vai ficar a gente tá com lá na base dele tem que pegar ele ou não tá moleque o o leite pesado fica mais gordo ainda O que é que faz o Alejo, cara? Tá falando da Umb, eu acho Se matou Puta que pariu, cara É 1 e 5 já É 1 e 5 já A área de 12? A área de 12? A área de 12? A área de 15? E aí, equipe Alfa venceu Good job, man Good job, man